Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Ok, pele está flácida. Gente, super simples. A retinol, que é vitamina A, né? Vocês já conhecem a retinol? Vitamina A, em forma líquida. Retinol para o rosto e para o corpo, vitamina E. Eu acho que a vitamina E é um pouquinho demais para o rosto e pode dar um pouquinho de acne. Então, eu prefiro o retinol no rosto e a vitamina E para o resto do corpo, ok? E é comprovado pela medicina. Os restos, esses cremes de R$400,00, é marketing, gente, é marketing. Esse creme de retinol e escolhemos o cero ou o creme? O cero é quando o problema é mais pesado. Então, ele é mais pesado, nós vamos diretamente para o cero, né? Então, gente, eu prefiro usar o cero de noite e o creme durante o dia. Por quê? E outra coisa, ele vai, é tão forte o creme, e é R$17,00, gente. R$17,00, eu não tenho essa mais no Brasil. Então, você coloca de noite, né? E não esqueça as áreas onde a pele é mais fina, a pele mais fina do corpo é aqui, no olho. E na pálpebra superior, gente, né? Então, mas coloca em todas as áreas, mas especialmente nas áreas mais... E aí, coloca um pouquinho, e ela chega a queimar, gente. Olha, você já viu pessoas queimadas? Já viu pessoas queimadas envelhecer? Já viu pessoas queimadas envelhecer? Elas não envelhecem. Então, gente, se está... Se você não está acostumando com a vitamina E, você pode usar um pouquinho daquele creme anti-acne, ok? Porque a vitamina E é um pouquinho grossa, mas vale a pena. Eu misturo um pouquinho daquele medicamento, aquele creme anti-acne, que é a mesma peroxide, né? Ou peroxide. 10%, ok? E eu misturo os dois justos, que mesmo assim, 45 de vez em quando, eu mesmo desenvolvo um pouquinho das pipoquinhas, ok? Então, ajuda se o dano é pouco. Digamos que o dano agora é médio, ou digamos que em algumas partes do seu corpo está boa, em outras partes o dano é mais sério. Bom, então nós podemos usar, hoje em dia, um grupo de lasers, né? Na verdade, é a radiofrequência. Você coloca o bacon, na frigideira o que acontece? O bacon encolhe. Então, tem lasers, né? Que aparelhos hoje em dia, como na minha estética Hollywood, que é, ela cria essa onda, né? E ela faz o colágeno, que está frouxo, encolher. Voltando ao exemplo daquela calcinha, que o elástico está rachado. Imagina cortar um pedaço daquela área com elástico, e ela seguraria melhor seu corpinho, ok? Então, essa é a radiofrequência. Então, hoje em dia, existem vários lasers, tratamentos com radiofrequência, que elas encolhem. Eu gosto de fazer pelo menos uma vez por mês, e aperto meu braço, meu peito, até o peito do homem cai. Meu papo, tudo, gente. Eu faço daqui até meus joelhos. Eu tento fazer uma vez por mês, o custo é, gente, é mais ou menos 80 reais. Mas, não é muito. Então, vale a pena a radiofrequência. Outras coisas que ajudam é a luz pulsada intensa, aquele foto facial. Até tratamentos de oxigênio ajudam bastante. Mas, hoje em dia, o navio capitão é a radiofrequência que você encontra em spas, clínicas estéticas, ok? Então, até a próxima vez, Dr. Ray, o rei da beleza. E, nossa, amador número um do Brasil. E, nossa, amador número um do Brasil.